Olá pessoal, a gente vai dar continuidade então a essa aula introdutória sobre o nosso sistema imunológico e nessa aula mais especificamente a gente vai falar sobre as células do sistema imune. A geração de todas as células, de todos os leucócitos, ela é chamada de hematopoese, a gente pode observar aqui nessa figura, ok? Ela ocorre inicialmente durante o desenvolvimento fetal nas ilhotas do sacro vitelínico essa maturação, esse desenvolvimento dessas células então, elas vão se deslocar para o fígado entre o terceiro e quatro meses de gestação e finalmente ela vai se localizar na medula óssea onde vai permanecer durante toda a vida do indivíduo, ok? O que a gente pode observar aqui? Que as hemácias, os granulócitos, monócitos, células dendríticas, as flaquetas, os linfócitos lá do sistema imune adquirido, todas essas células, elas se originam de uma célula tronco hematopoética pluripotente. Então, vamos focar aqui na medula óssea, ok? Essa célula tronco hematopoética, ela vai dar origem a dois tipos de células progenitoras multipotentes, uma linhagem linfóide e uma da linhagem mielóide, ok? Uma que gera então células linfóides, os linfócitos mais especificamente e outra que vai gerar as células mielóides como neutrófilo, eusinófilo, basófilo vai gerar os eritrócitos, as hemácias, ok? As plaquetas também, e o que é interessante a gente destacar? Que essa proliferação e maturação das células precursoras na medula óssea, elas são estimuladas por citocinas, por fatores de estimulação e de proliferação, ok? Citocina, então, a gente vai falar muito desse componente durante toda a nossa disciplina, é interessante a gente saber o que é, né? O conceito de citocina a gente pode aí destacar como sendo um grande grupo de proteínas que são secretadas com diversas estruturas, várias funções e que vão regular de maneira coordenada muitas atividades do nosso sistema imunológico, tanto a imunidade inata quanto adquirida, ok? Todas as células do sistema imunológico vão secretar pelo menos algumas citocinas e vão expressar receptores, então, específicos para a simulização para várias citocinas, ok? A gente vai falar de várias delas durante toda a nossa disciplina de imunologia. Bom, os números de alguns desses tipos celulares podem ser observados aqui nessa tabela, presentes na corrente sanguínea. Seria uma contagem normal de células sanguíneas. O que a gente observa, por exemplo, no hemograma. O hemograma que a gente faz no laboratório de análises clínicas vai expressar a quantidade de células, de leucócitos, que são encontrados na corrente sanguínea. Apesar que a gente tem entendimento seguinte, essas células, elas estão presentes na corrente sanguínea, mas elas vão atuar em locais específicos onde acontece a infecção, ok? Então, de maneira geral, essas concentrações aqui, essa quantidade de células na corrente sanguínea, ela vai refletir um padrão de normalidade que pode variar de acordo com um determinado tipo de infecção. Ou seja, eu posso ter ali uma infecção bacteriana, eu vou ter um aumento de um determinado tipo de célula na corrente sanguínea. Eu posso ter um quadro alérgico, eu vou ter um outro tipo de célula que vai aumentar, ok? Mas, não quero que ninguém decole aqui esses valores, isso aqui, se você jogar no Google, se você achar, vocês vão achar os valores de referência para isso daqui. Eu quero que a gente entenda o papel de cada uma dessas células no nosso organismo e quais que são as suas funções. Vamos começar com os neutrófilos, também chamados de leucócitos polimorfonucleares. Por que ele é um polimorfo nuclear? Porque ele vai ter um núcleo, olha aqui, que ele vai ser dividido em segmentos. Fique bem claro que não são vários núcleos, ok? Eu tenho apenas um núcleo que é segmentado de maneira polimórfica, ok? Esse núcleo de neutrófilo, ele pode ser segmentado aí entre 3 até 5 lóbulos, normalmente, conectados. E o seu citoplasma, ele vai conter grânulos de dois tipos, ok? A maioria desses grânulos específicos, ele é fechido com a enzima lisozima, ok? Esses grânulos específicos aqui, aqui, ó. Eles não coram nem com corante base, nem com corante ácido, ok? Por isso que o neutrófilo é chamado de neutrófilo. Ele tem uma coloração neutra. Ele não se cora nem com corante ácido, nem com corante básico, ok? O que distingue esses grânulos dos outros dois que a gente vai ver daqui a pouquinho, que são presentes nos eusinófilos e nos basófilos. Os restantes dos grânulos, dos neutrófilos, eles são denominados de grânulos azurofílicos. Eles vão consistir em lisossomas, que vão conter enzimas e outras substâncias microbicidas, incluindo aí defensinas, cadelicidinas. A gente também vai ter uma aula mais específica para falar disso daí, ok? Bom, essa população aqui, ela é a mais abundante das células brancas, sanguíneas, circulantes, ok? E elas vão mediar, por exemplo, as respostas iniciais de reações inflamatórias. A gente tem aqui, basicamente, respostas, quando a gente se trata de respostas patológicas, a gente se destaca aqui as infecções, inflamações e necroses. Ou seja, quando eu vou ter aumento de neutrófilo na corrente sanguínea? Tem infecções agudas, pode ser por bactérias, fungos, protozoários. Em processos inflamatórios, de maneira geral, posso citar aqui queimaduras, necroses. Neoplasias, também a gente vai ter quadros de neutrofilia. Além também de ser observado esse tipo de aumento de neutrófilos na corrente sanguínea, em intoxicações e envenenamento. Ocorre também neutrofilia em algumas situações fisiológicas. A gente destaca aqui, olha, recém-nascido, até o terceiro, quarto dia de vida, vai ter um alto número de neutrófilos na corrente sanguínea. Após atividade física, principalmente as extenuantes, elas vão ter ali um breve aumento de neutrófilos na corrente sanguínea. Depois de um determinado período, isso volta para a normalidade. Gravidez, parto, emoções fortes. Eu posso citar a coleta, tem muita gente que fica nervoso durante a coleta. E esse estresse pode aumentar um pouco a quantidade de neutrófilos na corrente sanguínea. Além de febre, frio, calor intenso. Passando aqui para outro tipo de celular, vamos falar aqui dos monócitos e dos macrófagos. Aqui eu tenho um sistema fagócito mononuclear. Eles vão incluir, então, células que são circulantes, que são os monócitos. Os monócitos estão presentes na corrente sanguínea. E os macrófagos estão amplamente distribuídos em órgãos e tecidos. Ambos têm um papel central na imunidade, tanto inata como adaptativa. Eles fazem aí uma interconexão e a gente vai falar disso em um pouco mais de detalhe também futuramente. A principal função dessas células é a fagocitose de agentes infecuciosos. A fagocitose é de células mortas, de células apoptóticas e até mesmo os neutrófilos que são acumulados com o tempo, que vão morrer. Essas células promovem a sua fagocitose. Além da fagocitose, essas células vão promover, vão ativar a inflamação. Elas atuam também apresentando antígenos para linfócitos na imunidade adaptativa. E também atuam aí no processo de reparo da lesão. Depois do processo inflamatório, a gente tem uma lesão naquele local. Os macrófagos aqui também promovem esse reparo. Tanto por induzir a formação de novas veias pela angiogênese, como também por formar uma matriz extracelular aí no processo de fibrose. Em relação à sua morfologia, os monócitos, eles têm ali um tamanho entre 10 e 15 micrômetros de diâmetro. E vão apresentar um núcleo na forma de feijão. Está vendo aqui? Olha, diferente do que a gente viu lá nos neutrófilos, esse núcleo aqui com forma variável, normalmente em formato de feijão, ele é finamente granular. Ele vai ter aqui uma presença no citoplasma. Um citoplasma característico azulado. Diferente do que a gente viu lá nos neutrófilos. Acho que eu esqueci de falar. O neutrófilo tem um citoplasma mais alaranjado. Alaranjado, quando a gente fala em termos de coloração de Romanovski. Uma coloração onde a gente cora compostos ácidos e básicos por um conjunto de corantes. No caso dos monócitos, a gente tem aqui um citoplasma que é basofílico. Um citoplasma mais azulado. E a característica mais marcante desse tipo celular é a presença de vacúolos citoplasmáticos. Você olha aqui nessa célula aqui, a gente consegue ver vários vacúolos. É a característica mais marcante de um monócito. Um dos tecidos, então, eles são povoados com macrófagos residentes de vida longa. E eles são derivados de alguns tecidos, alguns precursores aqui. Eles são derivados, então, do saco vitelínico, ou precursores hematopoéticos fetais, durante o desenvolvimento fetal. E eles vão assumir aqui alguns fenótipos especializados. Eles vão se diferenciar em determinados tecidos, como as células da microglia no cérebro, as células de Kupfler no fígado, no pulmão a gente vai ter aqui os macrófagos alveolares, no baço a gente vai ter os macrófagos sinusoides. Esses macrófagos, então, eles têm a origem hematopoética fetal. São células de longa duração. Já os monócitos, eles vão se originar de uma célula precursora da linhagem mielóide, que a gente viu no início da nossa aula. E eles vão circular no sangue e eles vão ser recrutados para os tecidos em reações inflamatórias, onde eles vão se amadurecer em macrófagos. Então, os macrófagos residentes em tecidos adivinhos de reações inflamatórias, eles são provenientes de monócitos oriundos da circulação sanguínea, que são provenientes de uma célula tronco-hematopoética na medula óssea. Ficou claro? Beleza. Vamos dar sequência aqui. Vamos falar agora um pouquinho dos basófilos e dos mastócitos, que são células também derivadas da medula óssea. São linhagens distintas, o basófilo e o mastócito. Diferente do que a gente viu anteriormente, o monócito e o macrófago têm a mesma linhagem celular. Aqui são linhagens distintas. Mas essas células, elas são muito similares. A gente vai falar dessas características aqui. Os basófilos, eles estão presentes, então, na corrente sanguínea. Já os mastócitos, eles estão presentes na pele e na mucosa epitelial. Ok? Ambos, eles contêm abundantes grânulos citoplasmáticos que se coram a corantes básicos. Eles são cheios de estamina, ok? Que é o mediador da resposta inflamatória. E eles vão se corar. Então, olha, vai ficar aparecendo aqui, olha, pontinhos de caneta em cima da membrana celular. Então, essa característica aqui, ele vai diferenciar, então, o basófilo e o mastócito das outras células. Esses grânulos basofílicos, certo? Eles vão se corar com corantes básicos. Vai ficar essa coração aqui, olha, rocheada, bem intensa. Ficou claro? Ambas as células, o basófilo e o mastócitos, eles vão expressar receptores na membrana para um tipo de anticorpo denominado IgE. A gente também vai ter uma aula específica para anticorpo, ok? Eu quero que aqui a gente se prenda apenas nesse tipo de característica dessa célula. A célula, ela vai ter receptores para um anticorpo do tipo IgE. E esse IgE, ele normalmente vai estar aderido, então, nas membranas desses tipos celulares, do basófilo e do mastócito. E quando esse anticorpo, na superfície do mastócito ou do basófilo, ele se liga a um determinado antígeno específico, ele vai desencadear, então, eventos de sinalização que vai levar à secreção, à liberação desses grânulos que contêm estamina, ok? Então, a liberação dessa estamina vai promover mudanças nos vasos sanguíneos, vai promover o processo de inflamação, inclusive os sintomas característicos até mesmo de doenças alérgicas, ok? Já os eusinófilos são granulócitos sanguíneos que vão expressar grânulos citoplasmáticos que vão se corar com corante ácido, certo? Então, um corante eusinofílico, beleza? Olha, diferente do basófilo, o eusinófilo vai ter grânulo rosinha, bem vermelhado. Estão vendo aqui? Que, olha, acompanha comigo aqui no citoplasma dessa célula. Aqui eu tenho grânulos que são roxos. Eu tenho grânulos que se coram com corantes básicos. No eusinófilo, eu tenho grânulos que vão se corar com corantes ácidos, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma célula que também vai mediar alguns processos inflamatórios associados à alergia. E, um caso bastante específico aqui, olha, ela vai promover a defesa contra eumintos, certo? Então, quando a gente tem lá um aumento desse tipo celular na corrente sanguínea, normalmente a gente vai associar a distúrbios alérgicos e também a processos de inflamatórios causados por eumintos, beleza? Vamos falar aqui agora um pouquinho das células dendríticas. As células dendríticas, elas fazem parte de um grupo de células denominadas células apresentadoras de antígenos. Elas, como o próprio nome fala, e a gente também vai ter uma aula mais específica para isso, essas células vão apresentar os antígenos que vão ser reconhecidos pelos linfócitos lá na imunidade adaptativa, ok? Então, quando a gente fala de antígeno, a célula não reconhece o antígeno solto por aí. Ela reconhece o antígeno que é apresentado. E um dos tipos celulares que promovem essa apresentação são as células dendríticas, ok? Então, o que essa célula faz? Ela fica localizada em pontos estratégicos, como as portas de entrada de micro-organismos, a pele, trato gastrointestinal, trato inspiratório. Então, essas células dendríticas, localizadas nesses pontos específicos, elas vão capturar micro-organismos e outros antígenos, vão transportar esses antígenos, vão processar e vão transportar esses antígenos até os linfócitos e vai promover a sua apresentação, certo? Além disso, ela vai fornecer sinais que vão estimular a proliferação, diferenciação dos linfócitos, ou seja, é um processo bem elaborado que a gente vai ver, então, numa próxima videoaula, ok? O que eu quero para a aula de hoje? Vocês se atentem à função dessa célula, ou seja, a célula dendrítica tem a função de fagocitar, processar um determinado micro-organismo e apresentar antígeno para linfócitos, ok? Essas células, elas vão ter longas projeções membranosas aqui, favorecendo, então, a sua capacidade de fagocitose, ok? Essas células, elas vão surgir de uma célula precursora comum da linhagem mielógica, que a gente viu lá naquele primeiro slide, na medula óssea, e ela vai se diferenciar em subgrupos, o principal sendo as células dendríticas clássicas, que vão promover aquela função que eu acabei de falar com vocês, de apresentar antígenos proteicos para linfócitos T. Além disso, ela vai se diferenciar em células dendríticas plasmocitoide, que consiste em respondedores celulares a infecções virais. Esse precursor, ele também pode se diferenciar em monócito, ok? Diferenciar em monócito, os quais podem dar origem a células dendríticas inflamatórias, que podem surgir aí em tecidos inflamados, ok? Além disso, algumas células dendríticas, elas residentes em tecidos, tais como as células de Langer, elas podem se desenvolver a partir de precursores embrionários, ok? Então, as células de Langer, presentes aí na pele, elas são obtidas, então, a partir de desenvolvimento de células tronco-hematopoéticas embrionárias. Bom, pessoal, eu vou finalizar por aqui essa etapa da nossa videoaula. Vai ficar faltando apenas falar sobre os linfócitos, linfócito B e linfócito T, ok? Mas esse assunto eu vou deixar para a nossa próxima videoaula, ok? Deixo aí aquele abraço e fico aguardando vocês, então, na nossa próxima videoaula.